Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo onde nós vamos fazer uma oferenda para o orixá Exu e junto a essa oferenda nós vamos fazer um banho de prosperidade. Tem muito tempo que eu não passo receita aqui, então eu acho bacana passar ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, logo logo vamos ter a virada de ano e isso pode ser bem utilizado para a virada de ano. Então, antes de passar para vocês como fazer, vamos aos elementos que vocês vão precisar. Nós vamos precisar de manjericão, nós vamos precisar de louro, nós vamos precisar de elevante, nós vamos precisar de chama-dinheiro, vamos precisar de anis estrelado, vamos precisar de açafrão e semente de girassol. A semente de girassol é um elemento de Oxum que pode ser utilizado para muitos outros orixás e principalmente para Exu, um elemento que auxilia na chamada de prosperidade, na chamada de dinheiro. Aliás, grãos em si representam prosperidade quando nós vamos utilizá-los em algum trabalho ou magia. Tendo esses elementos em mão, o que eu preciso ter para fazer isso? Eu preciso ter um alguidar, eu preciso ter uma tronqueira de Exu. Se eu não tenho uma tronqueira de Exu, eu posso oferecer isso numa estrada, no pé de uma árvore, uma árvore bonita. Não se faz nada para Exu dentro de casa, relembrando. Não se entrega para Exu, porque eu posso muito bem preparar essa oferenda na minha cozinha e fazer a entrega para Exu do lado de fora. Seria bom utilizarmos a água de chuva para realizar esse processo. João, não tenho água de chuva. Pode ser água comum? Pode. Água da torneira. A água de chuva nós utilizaríamos pedindo a energização de Inhassã para a energização da água para fazer uma oferenda para Exu. Caso você não tenha água de chuva, utilizamos a energia do elemento de Ostum para potencializar. Ambos são muito bons para uma questão de prosperidade. E outras coisas também. Mas vamos lá. Nós vamos macerar essas ervas. Junta tudo. Mange em uma bacia. Eu gosto de fazer tudo em uma bacia de ágata branca. Eu não tenho uma bacia de ágata branca. Eu faço tudo em uma panela. Joga as ervas ali dentro, junto com os grãos. Você vai macerar tudo. Você vai macerar tudo. Enquanto você macera, você canta para Exu. Enquanto você macera, você pode fazer suas orações, fazer seus pedidos para Exu de prosperidade, de abertura de caminhos, de emprego. João, eu posso cantar para Exu e fazer meus pedidos dentro de casa? Nada pode. O que não se pode é fazer oferendas e cultuar a Exu. E no que eu digo, cultuar não é fazer uma oração ou cantar dentro de casa. Isso pode. O que não pode é você arriar nada. Nem acender velas para Exu dentro de casa. Live 16. Tem alguma dúvida quanto a isso? Deem uma olhada aqui no canal. Estou fazendo a maceração e pedindo tudo o que está ali. Macerei todas essas ervas. Macerei todas essas ervas. Eu vou retirar, vou coar. Vou coar, vou tirar a água. E sobrou essa água. Vai ser o meu banho. E todas essas ervas que eu macerei, eu vou colocar no alguidar. Eu coloquei no alguidar. Está colocado no alguidar. Eu vou oferecê-las a Exu. Mas eu posso melhorar isso, além desses elementos. Além dos elementos que eu falei, você pode adicionar mais dois. Muito importantes que são simples. Que é a canela em pau e as moedas. Sete moedas douradas. Pode ser, no nosso caso, pode ser a de 10 ou a de 25 centavos. E sete pedaços de canela. A partir do momento que eu coloquei no alguidar. Isso. Eu coloquei as canelas. Coloquei as moedas. Como você vai colocar as moedas? Em círculo, sempre com o número para cima. O valor delas para cima. Tendo feito isso, eu vou até a tronqueira. Ou até o local. Onde eu vou até a... Debaixo da árvore. Eu vou colocar. E ofereço ali para a Exu. No ato de oferecer a Exu, posso melhorar isso? Pode. Oferecendo uma vela vermelha e preta. Ou uma vela vermelha. Vermelha e preta para que todas as negatividades saiam. E seja energizado aquilo que você está fazendo. Ou uma vela vermelha para que aquilo seja energizado. Eu posso oferecer um copo de cachaça para o Orishá Exu? Pode. Cachaça é um elemento que vai auxiliar e fluidificar a comunicação e esquentar a energia. Está ali. Posso melhorar isso? Regando com o quê? Com azeite de dendê? Posso. Posso fazer o regar com o azeite de dendê para potencializar aquela oferenda que está sendo feita para a prosperidade e a abundância. Posso acender um charuto? Pode. No ato que você vai acender o charuto, você acende ele e sopra. Dá três baforadas em cima fazendo seus pedidos e oferece o charuto. Você pode também, antes de oferecer o trabalho, é o básico. Todo um bandista e magista que trabalha com Exu sabe bater o seu paô. Três vezes no começo, três vezes no final e agradecer. Isso é uma oferenda muito boa que pode ser feita para Exu. Orishá. Você tendo feito essa entrega, você vai pedir aquilo que você precisa para o seu bem em questão financeira, prosperidade em geral. Mas esse é voltado principalmente para uma questão financeira. Tá bom? João, eu entreguei na minha tronqueira quantos dias eu deixo ali? Eu costumo deixar três. Mediante a... Mediante a cheiro, como tem oferendas que eu coloco, que elas secam muito rápido. Tem outras que demoram muito. Eu costumo, como padrão, deixar três dias. Bom, depois que eu tirei da minha tronqueira, eu pego tudo, jogo fora tudo. As moedas, você pode deixar elas guardadas na sua tronqueira para que você as ofereça em outro trabalho. Fica sendo um elemento de Exu. Para os trabalhos de Exu, somente para aquilo. Tá bom? Ou você tem a opção de você pegar essas moedas e comprar pão, comprar alguma coisa que seja produtivo para você. Alimentação, principalmente. João, por quê? Porque a partir do momento que você tem um elemento de prosperidade que você oferece para Exu, como uma ferramenta para Exu, aquele elemento ele é para a sua prosperidade, para a sua abundância. Sendo que são um valor muito pequeno, dependendo das moedas que você vai utilizar, seria sete moedas, você pode utilizar para deixar guardado para a realização de outros trabalhos, para que aquela energia seja acumulada nos processos de abundância para você, ou que você utilize para comprar algo de bom e produtivo para você. No caso, é muito produtivo algo voltado à alimentação, porque a energia de Exu está provendo a energia que te mantém vivo, o alimento. O pão é o mais barato que pode ser comprado com essas moedas e também é um elemento que é utilizado nos trabalhos de Exu, que é feito à base do trigo, que é a abundância. Então, é muito produtivo que você utilize essas moedas como uma ferramenta constante dentro da sua tronqueira para os trabalhos de prosperidade ou para que traga algo para a sua alimentação. E também pode ser utilizado para a alimentação de uma outra pessoa, feita através de uma caridade. Esse pão que você comprou com os elementos de Exu, essa magia se potencializa a partir do momento que você, por exemplo, comprou o pão e deu para uma pessoa que estava precisando. Nisso eu estou falando de um valor irrisório. Existem trabalhos que levam valores absurdos e que também têm essa mesma potencialidade e essa mesma função. Bom, joguei fora, deixei as moedas lá. Que dia que eu entrego isso? Um dia bom para se entregar isso é segunda-feira, dia de Exu. João, eu fiz tudo isso. E o banho? O banho eu tomo ele depois que eu tiver feito essa oferenda. Depois que eu tiver feito essa oferenda, caso eu vá entregar fora de casa. Se eu vou entregar em casa, na minha casa, eu tenho um espaço do lado de fora, que é a minha tronqueira, que é a minha firmeza, e eu vou fazer a entrega lá, eu posso tomar este banho antes e fazer a entrega e a minha conversa com o Exu do lado de fora, na minha casa, na minha tronqueira. Ou firmeza de Exu. Meus irmãos e irmãs, vocês gostaram desse conteúdo? É uma dica que eu acho que eu uso. É claro que eu uso. Então eu quis compartilhar ela com vocês, porque eu vejo muitas pessoas, ah, eu quero magia para ganhar dinheiro, eu quero um trabalho para ganhar dinheiro, uma simpatia para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro pode ser feito com muitos orixás, de várias formas. Mas o primeiro trabalho, independente daquele processo que você vai fazer, sempre é Exu primeiro. Sempre é Exu primeiro. Exu é o primeiro orixá, é o que come primeiro. Então a partir do momento que eu vou fazer um ciclo de trabalhos para minha prosperidade ou simpatias, primeiro é sempre com Exu. Tá bom? Meus irmãos e irmãs, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, deixem um comentário aí que ajuda no YouTube a entender que vocês gostaram do conteúdo e então ajuda no engajamento do vídeo. E se você gosta daquilo que está sendo feito aqui e falado, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa.